E é solvado! Não é possível! E o NTK até agora impecável. No final do ano passado, a gente, da Team 1, a gente decidiu não continuar mais com a Org, né? E todo mundo postou que estava free agent, alguns continuaram juntos, como os três meninos que estão na VivoCade atualmente. E o Belly desse veio comentar comigo que tinha intenção de jogar comigo e tudo mais. O Rastad, eu conheci o Rastad, já conheci o Dimas e conheci o Mendes. Eu meio que cheguei junto no final, quando eles já tinham decidido os quatro e a gente decidiu juntar o time aí pra poder jogar junto. A adaptação tá muito boa. Estamos nos acertando aos poucos, porque tem pouco tempo de time, pouco tempo de treino até agora ainda, mas a gente já mostrou pro Kvega. Olha o NTK, com uma fúria pro caçador, ele leva dois, que que é isso, NTK? Sempre que me perguntaram qual a gente mais forte do jogo, eu sempre citei o Sova. Então é um boneco que eu gosto muito de jogar, é um boneco que eu acho muito forte. E eu tô me adaptando bem com ele, apesar de já jogar um tempo na T1, mas eu tô gostando muito de jogar com ele em todos os mapas e tá sendo meu boneco preferido pra jogar agora. Vai ser sobado de novo o NTK. Palento desbalanceado, hein? O pensamento da galera no sentido de, ah, tem um time que ele é um pouco mais forte por ele já ter mostrado uma força. A gente é um time novo, então, normalmente a galera vai pro time que já mostrou essa força, mas a gente veio pra mostrar essa força também, apesar de ser um time novo. A gente já bateu de frente com a Vorax, apesar de ser um MD1, obviamente que tem vários poréns com relação a isso, mas esse sábado tem de novo outro jogo muito forte contra a Fúria, e a gente vai mostrar de novo pro Kvega. NTK, ele faz tudo, amigão. Ele cerca, ele planqueia, ele spota, ele dá choque.